Oi gente, hoje nós vamos fazer um especial de férias e ele é uma série, uma palavra, um passo de balé. Então vamos! Então agora a gente vai explicar um pouquinho pra vocês. A nossa produção, Mamá, ela vai falar uma letra e a gente vai ter que falar palavras, nomes e passos de balé que comecem com essa letra. E aí quem não tiver vai ter que pular na piscina fazendo um passo. Nessa piscina que tá só por dia. Então vamos! São dez saudades. São dez saudades, vai. Letra... letra B. 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 Vai. Rápido. B. C. Não sabe? Não. Ah, eu sei, então, B. B. Ai, eu sei. Rápido. B. 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 E aí E aí E aí P 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 Sem querer, Belinha apagou, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Beijos!